Segui sua recomendação, cancelei a compra da Dominar 400 na New Via Bahia, aí de Salvador, e pedi o dinheiro de volta. Na minha opinião, você fez bem, Sérgio, porque não pela moto em si. Eu, no seu lugar, eu faria isso, porque a gente não sabe como é que vai ser agora. Como é que essa moto vem bem montada? A gente ainda não sabe, porque não existe um posicionamento oficial da Badiade Brasil. Para a gente entender, essa moto está montada no Brasil? É uma moto montada na Índia? Ela tem uma vela? Ela tem três velas? Até agora, e eu não vou entrar mais nessa polêmica de uma vela, três velas. A questão é que a gente não tem um posicionamento oficial da Badiade, uma nota, uma nota mesmo. Para dizer, agora as motos são montadas na Índia e estão vindo para cá. Eu acho que eles pensam que a gente é idiota, entendeu? Eu acho que a Badiade Brasil pensa que o brasileiro é idiota. Talvez, para você que está aí, montar na Índia ou montar no Brasil, você já não faz diferença. Mas, quando você muda uma moto que tem uma composição mecânica de três velas para uma vela, e você não informa isso para as pessoas, essa mudança técnica, e você não faz uma explicação por que mudou, você fica assim, pô, o que está acontecendo? Eu ia ficar um pouco confuso, para não dizer muito. Então, eu estou vendo algumas coisas acontecendo, que eu vejo assim, pô, tem uma galera que é fanboy da marca, você vê, Badiade já tem fanboy doido, né? Dizendo, ah, por causa de uma moto, por causa de uma moto você não vai indicar. Aí eu fico vendo, pô, já tem fanboy na Badiade, velho. Já tem, é... Já tem fanboy, os caras doidão lá, querendo defender a marca de forma louca. Eu conheço gente que tem a moto, e eu vi comentários de pessoas que tem a Dominar 400, que concordaram com o meu posicionamento, dizendo, a moto é boa, a moto, a minha moto não deu problema, a pessoa falando, a moto é boa, a minha moto não deu problema, mas eu sei que tem pessoas que estão passando por problemas. Então, tem gente sensata que é dona de Dominar 400. E eu, no vídeo, em momento algum eu disse que a moto é ruim, eu disse que a Badiade não presta, eu disse que a Badiade não é confiável, eu nunca disse isso aqui no meu canal, muito pelo contrário. Só que eu tenho responsabilidade, galera. Quando eu começo a ver que a coisa está indo para um caminho estranho, eu digo, ó, espera, você quer saber a empresa que eu fiz isso em 2021? Foi a Voltz. Eu, patrocinado pela Voltz. Quando eu comecei a ver o troço caminhando, estranho, algumas pessoas não estavam recebendo as motocicletas, pagando antecipado e não estavam recebendo, aí eu fiz assim, galera, é só olhar vídeo de 2021, live, vídeo que eu fiz. Galera, espera aí um pouquinho, segura aí, não comprem ainda, porque algumas pessoas não estão recebendo. Foi quando eu comecei a sinalizar e disse assim, galera, espera, não comprem ainda, eu ainda patrocinado pela marca. Só que a marca, a Voltz, na época, ela estava para receber um aporte de 100 milhões de reais. Isso pegou muito mal para eles. Eu dizer, espera aí, galera, quer dizer que se eu fosse um qualquer, eu estava aqui empurrando as vendas, entendeu? Empurrando, empurrando e dane-se, vendo o negócio errado e dizendo vai, vai, vai. O que aconteceu? Deus herda. Eles não entregavam as motos. E o que eles fizeram? Me processaram e me tiraram, me excluíram e me processaram. E aí, logo depois, para quem acha que eu saí da Voltz, quando a Voltz estava lá no alto? Não, eu saí da Voltz antes deles receberem o aporte de 100 milhões. Saí não, fui saído, eles me tiraram de lá. Reincindiram meu contrato. E tem outras coisas que depois eu conto, porque agora eu não posso falar, porque eu ainda estou sendo processado por eles. Eles estão me processando, querem 36 mil reais. Entendeu? E está aí, ó. Está aí, a empresa está em recuperação judicial. Várias pessoas pagaram as mãos, mas lá, antes de ser Tesla brasileira, eu já estava falando para as pessoas, galera, espera, espera, o negócio está estranho. Calma. A empresa não gostou disso, me tirou, né? Recebi uma notificação extrajudicial aqui. E prontamente, meu advogado já respondeu logo, porque eles pediram para o juiz para eu não falar nada da empresa. Ou seja, ficar calado. O juiz, aí meu advogado foi para cima, o juiz indeferiu qualquer tipo de censura minha. E eu continuei falando, falando, falando. Não compre, não compre, não compre, não compre. E deu o que deu. Vocês estão vendo. Então, quando eu vejo, e eu tenho histórico disso aqui, eu estou aqui falando todo dia. Quando eu vejo que uma empresa está indo para um caminho estranho, aí eu digo assim, não compre agora. Obviamente que vai ter gente distorcendo o que eu falo, mas o que eu falei está lá, está lá, está tudo certo. Está tudo lá. Eu não falei que o produto é ruim. Eu não falei que a Dominar 400 não presta. Nunca falei isso. Eu gosto da moto, eu teria moto, eu confio na Abadiade. Mas, eles estão em um caminho estranho. Qual é o caminho estranho, tio Chico? Os caras, a gente não sabe por que eles mudaram o projeto da moto de três velas para uma. Não sabemos nem se eles vão prosseguir com isso. Ou é passageiro, ou é momentâneo. A gente não sabe. Você que vai comprar uma Dominar 400, que já comprou, que está esperando. Você não sabe. Você não sabe de nada. Aí você vai ficar esperando o quê? uma dedução, notinha de marketing, que não é nota oficial. A nota oficial você vai ver em grandes veículos de comunicação, todos juntos, recebendo a mesma nota oficial. Nota oficial Abadiade, do Brasil. Aí vai ter uma nota oficial dizendo o porquê das coisas. E lá no site deles, vai ter uma informação clara do porquê que a moto mudou. Agora, eu, neste momento, não estou recomendando a moto porque eu não sei o que se passa. Alguns dizem que a moto está vindo da Índia já montada. Outros dizem que cancelaram a montagem lá na Dafra porque eles estão na transição. Mas, bom, se eles estão na transição, ué, qual é o movimento certo? Você sai da Dafra e vai para a sua fábrica. Por que parou a produção na Dafra e está vindo moto de lá para cá, da Índia? Eu não entendi essa movimentação. Eu sou uma pessoa muito responsável, gente. Eu sou sensato. Eu não estou querendo view e like porque isso não me dá visualização. Esse tipo de posicionamento me dá dislike, me dá de gente querendo criar problema comigo. Vocês entendem? Não é... Muito pelo contrário. Esse meu posicionamento é um posicionamento que desagrada muitas pessoas, inclusive proprietários abobados, que não são todos. Não é todo proprietário que está lá no grupo do Facebook, no grupo do WhatsApp que é idiota e que é cego. Eu vi nos comentários que tem muito proprietário de dominar 400 que está ligado, concorda comigo, dizendo assim, é, eu tenho uma moto, a minha moto é boa, não dá problema, mas eu entendo também que está estranho. E outra coisa, para vocês que acham que a dominar 400 está safe, está tudo certo, não, gente. Tem problemas. Algumas pessoas são sorteadas. Algumas pessoas são sorteadas. Tem um canal aqui em Salvador que eu já falei para vocês que é o Bonitão Estradeiro. Certo? O canal do Bonitão Estradeiro ele mostra vários vídeos dos problemas da Dominar 400 dele. A moto dele é muito problemática, cheia de problema. Está com problema no farol, na parte elétrica, está com problema na pedaleira, tem um monte de problema e ele está com alguns problemas e está judicializando essa situação. Vocês entendem? Teve o problema com o Diego Corrêa. que é uma pessoa pública. Mostrou lá a moto. Aí vem gente dizer assim, minimizar a situação do Diego Corrêa. Eu vi lá os comentários. É triste ler um negócio desse. Ah, porque uma moto deu problema. Gente, foram duas pessoas que quase quase teve uma tragédia, porque a moto, o motor travou. A moto com 1.800 km rodados. Fora as outras Dominar 400 que eu sei que tem problemas inscritos meus, gente que gosta da moto, dizendo, cara, a moto é legal, mas eu não estou tendo pós-venda, eu não estou tendo o apoio. Então, nesse momento que eu observo que o troço não está indo bem, eu tenho que dizer para quem quer comprar, espera. Espera. De novo. Mais uma vez, como eu fiz o vídeo lá, só que eu preciso, você vê, como algumas pessoas não conseguem entender, eu tenho que explicar algo que eu já expliquei. Eu tenho que re-explicar. Porque o raciocínio é lento, é difícil de algumas pessoas. Então, repito. E tudo que eu digo, eu não me retrato em relação ao que eu sei que eu estou falando certo. Não tem que me retratar. Eu vou repetir, e vou dizer o mesmo. Eu gosto da moto. Eu confio na Abadiade, que a Abadiade vai ter um processo de melhoria. Eu estou falando Abadiade do Brasil, não estou falando de concessionária, tá? Eu acredito que a Abadiade veio para fazer a diferença, mas o caminho agora da Abadiade está estranho, está obscuro, porque essa situação de trocar vela são três, é uma vela, são três, a moto vem da Índia montada, não vem, está aqui no Brasil, monta no Brasil, não monta, as pessoas precisam de uma nota oficial e não tudo pulverizado, um fala uma coisa, outro fala outra coisa. Aí quem compra, como o próprio inscrito aqui, Sérgio, que ele cancelou a compra na concessionária daqui de Salvador. Ainda lhe digo, Sérgio, não compre nessa concessionária, não compre, eu não recomendo nem que você compre nessa concessionária, vá para outra, vá para outra concessionária, entendeu? Nem recomendo que você compre nessa concessionária, tá? É uma recomendação minha e eu tenho o direito de livre expressão de dizer o meu ponto em relação a não recomendar alguns concessionários. eu recomendo a Badiard, mas essa concessionária daqui de Salvador, eu não recomendo. E eu quero ver a concessionária questionar alguma coisa, porque essa é a minha opinião, quer dizer que eu não posso dar a minha opinião aqui, eu vou dar de público a minha opinião para todos os soteropolitanos. Eu não recomendo esta concessionária Badiard de Salvador, não recomendo, não comprem. Eu até pensei em comprar uma Dominar 400, pensei, eu pensei em comprar uma Dominar 400 só para mostrar para vocês como é que é o atendimento desses caras. Eu estou pensando ainda, porque eu vou gastar um dinheiro que eu sei que vai ser um dinheiro bem estranho, eu vou gastar um dinheiro só para provar, para comprovar a minha tese e ninguém comprar a moto lá? Será que eu vou precisar fazer isso? Eu vou ter que comprar uma Dominar 400 lá, nessa concessionária, e mostrar como é que é, como é que funcionam as coisas? Será que eu vou ter que gastar 26 mil reais numa moto para mostrar para todo mundo? Está aí, eu não compro, está vendo? Gastei 26 mil reais, queimei, joguei 26 mil reais no lixo para mostrar para vocês que eu não recomendo, por isso. Fala tio Chico, beleza? Oi Sérgio. Eu sou o Gostinelli aqui de Porto Seguro. Então, é exatamente como você está comentando aí. E assim, como eu fiquei nessa dúvida... Gente, eu pensei que era região metropolitana, não é? É porque 73 é longe, é Porto Seguro. É exatamente como você está comentando aí. E assim, como eu fiquei nessa dúvida grande, porque eu questionei a concessionária e não tive uma resposta objetiva, nem eles tinham a informação, tá? E se disse que me disse, a moto chegaria com uma, com três, sei lá, configuração nova de motor ou não, e, na dúvida, segui seu conselho e agora estou aguardando um ressarcimento aí. Vamos ver, né? Como é que vai ser essa história. Eu vou... Estou sempre na sua live aí. Vamos ver o que vai dar. Vamos ver o futuro da história e eu vou mantendo vocês informados aí. Valeu, Sérgio. Como você está em Porto Seguro, veja se você consegue comprar essa moto futuramente em outro concessionário, né? Ou comprar outro modelo de moto, tá? Outra marca, outro modelo. O meu... A minha sugestão de não comprar a Dominar 400 agora não é pela moto em si, mas é mais pela incerteza que a gente está tendo da Bajad neste momento. Não quer dizer que daqui a alguns meses as coisas melhorem, né? Sim, eu acredito que vão melhorar, mas agora eu não estou me sentindo muito confortável de botar a minha cara no sol e indicando a moto que está... Que algumas pessoas estão tendo problemas. Não são todas. Não é a maioria. Mas, ainda assim, está tendo problema. E ainda. por um ano e continua tendo problema. Problema, problema, problema. Está errado. Tem alguma coisa que está errada nisso aí. Então, eu tenho que dar uma segurada. Dizer, ó, galera, espera aí. A moto é boa, legal. Mas, putz, um ano, bicho. Só problema, problema, problema. Não é a maioria, mas está dando problema. Era para ter minimizado, pô. Que negócio é esse? Minimizado, assim, de forma absurda. E eu quero dizer para o pessoal da concessionária daqui de Salvador, eu estou no meu direito aqui de falar realmente isso, tá? Não adianta vir com processo, com tentar fazer algum tipo de censura. Tenta aí. Tenta aí. Tenta forte, tá bom? Eu estou fazendo uma não recomendação. Eu não estou acusando vocês de nada. Eu estou dizendo eu não recomendo porque eu estou dando a minha opinião de não recomendar. Eu tenho, sei lá, quantos mil inscritos? Tenho. Tenho. mas eu estou dando o meu ponto de vista de não recomendar esta concessionária. Até que vocês me provem o contrário. Querem me convidar para ir aí? Me convidem que eu vou aí. Me mostrem como é que é o pós-venda de vocês. Me mostrem. Vamos bater um papo. Cadê? Me chame aí que eu vou, tá? Para eu ver o pós-venda de vocês. Como é que é o sistema de vocês aí de pós-venda? Eu dou o direito de vocês vir aqui. Também quero deixar claro, a partir do momento que eu deixo o meu canal aberto, para o direito de resposta, venham, podem vir para cá. O direito de resposta está aberto para a concessionária de Salvador, inclusive para a Bajade do Brasil. Se quiser, seu Valdir com Y, pessoal do marketing da Bajade, se vocês quiserem vir aqui conversar comigo, querem vir para cá bater um papo comigo ou se não quiser aparecer, me mandem uma mensagem no WhatsApp para eu poder entender o ponto de vocês. Mas eu não sou menino de recado. Não adianta ficar aqui me mandando mensagenzinha. Eu não sou menino de recado. vocês têm um monte de menino de recado aí que fica pulverizando mensagem que não é nota oficial. Aqui comigo é nota oficial e venham conversar comigo porque eu vou perguntar por que está acontecendo isso. Por que está acontecendo isso aqui? minha abordagem é diferente. Vocês entendem? Minha abordagem é completamente diferente. Aqui eu não quero parceria com vocês. Eu quero simplesmente que vocês vendam suas motos, atendam bem seus clientes e prosperem. É só isso. Então, meu ponto aqui com a responsabilidade que eu tenho é que eu não estou recomendando para o Brasil inteiro. Por enquanto. Por enquanto. até a gente entender a Badiade montou eu estou falando da Dominar 400. Eu não estou falando da 160 e da 200. Eu estou falando especificamente da Dominar 400. Porque eu não vejo relatos de problemas como o da Dominar 400 na 200 e na 160. Então, eu estou falando somente da Dominar 400. Para todos os meus inscritos do Brasil. Não comprem agora. quando o Tio Chico estiver com a fábrica operando e montando essas motos aqui no Brasil. Aí você vai observar e vai entender. Tem uma vela? Tem três? Já está no processo de produção? É nacionalizada? É nacionalizada. Então, pronto. Está toda certinha? Está fabricando no Brasil? Está montando no Brasil? Aí pronto. Você compra a moto. Você compra a Dominar 400. Aí agora uma mensagem para os meus conterrâneos soteropolitantes. eu não recomendo essa concessionária. Eu não recomendo. E aí digo para vocês a Dominar 400 agora eu não recomendo. Agora. Até que a Abadjad do Brasil se posicione. Comece a montar as motos aqui no Brasil e a gente vê uma minimização de problemas de montagem. Que a gente está vendo algumas pessoas com problema. Não adianta você comprar uma moto de 26 mil reais e ter só dor de cabeça. Não adianta. E os soteropolitantes que querem comprar uma Abadjad vejam outras formas. Ou não comprem. Eu não recomendo essa concessionária. Tem outras motos tem outras marcas aqui em Salvador. Tem outras marcas. Tem outras motos com a mesma proposta inclusive e com até potência maior ou potência equivalente. E com preço que não é o mesmo. Agora se você quiser pagar 26 mil e ter um pós-venda que algumas pessoas não estão satisfeitas fique por sua conta em risco. Então Sérgio você minha sugestão aguarde. Observe tem outras marcas tem outros modelos aqui em Salvador outras marcas que você pode comprar não compre Abadjad em Salvador não compre. Marcelo Dani Chico será que tantos problemas na Abadjad seria a montagem porca da Dafra que perderá seu osso com a abertura da fábrica? Será que não pode ser apenas o desleixo da montadora? Enfim um dia saberemos. Marcelo não cara a responsabilidade disso não é da Dafra somente a Abadjad ela é responsável tá ela é responsável se os problemas fossem tão graves assim e fossem com a Dafra eu digo com a Dafra a culpa da Dafra a Abadjad já tinha cancelado isso há muito tempo atrás eu acho que não eu acho que não mas também não dá pra chegar e dizer o problema é a Dafra o problema é a linha de montagem brasileira alguma coisa tá estranha porque gente quando a gente já tem um ano que essas motos estão aqui no Brasil tem problemas muito sérios tem proprietários que os problemas não são resolvidos da forma como deve ser tem outras motos que foram trocadas o motor foi trocado tudo deu problema tá gente não pensem que não deu não mas a Abadjad ela tá realmente cobrindo fazendo toda a manutenção fazendo a manutenção em garantia e não é isso que eu tô colocando o ponto não é esse é um momento algum eu disse que a Abadjad não tá dando suporte não mas o problema é que o defeito existe em algumas motos não são todas a Abadjad dá o apoio troca a peça mas por que que tá acontecendo esse problema por que que tá acontecendo isso então eu acho muito estranho então eu prefiro dizer assim galera vamos esperar não compre essas motos agora não bora ver posicionamento da Abadjad é melhor porque é dinheiro entendeu e é pra isso que eu sirvo aqui vocês não falam de influenciador tem que influenciar pra pra vocês comprarem motos e tudo mais então eu tô influenciando pra você não comprar não compre o que tá estranho tá indo pro caminho estranho né o que é certo é certo o que é isso Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma